Eu estou a ver dois problemas no que está a dizer. Por um lado é a questão da Big Data e da Big Data Washington, em vez de ser o Big Brother, é Big Data. E até que ponto é que o cidadão que julga que é muito livre está a ser completamente manipulado pela Big Data. E a verdade é que mesmo que nós não tenhamos consciência disso, é isso. Eu pessoalmente, como tenho aquela coisa obstinada e teimosa que é que não adquiro um serviço não solicitado, portanto, quanto mais eles me impingem coisas assim, mais eu digo, esta não é de nunca. Mas é uma questão de obstinação e de me defender disso. Mas não há dúvida que realmente filtra. Aliás, nestas histórias dos algoritmos do Facebook e não sei o quê, eu de repente dei por mim a conhecer perfeitamente a vida de 20 dos meus 3 mil amigos, que não são provavelmente as pessoas mais minhas amigas, só aquelas que estão sempre a aparecer o que é que elas estão a fazer. E isso foi o Facebook que fez, não é? Portanto, é evidente que, pronto, não me custa nada ter aquelas notícias todas deles, mas também não me custa de não ter os outros, porque não é para isso que eu me sirvo o Facebook. Para mim não é uma rede social, é outra coisa de... E pronto, e por isso estou à vontade. Agora eu imagino que isso crie assuntos, que isso cria... E desaquece, pronto, cria casos que não são casos. E isso é complicado. Uma vez mais eu fico entusiasmada com isso, que é um bocado o que é que vai acontecer com esta toda influência que nós... Aprende-se com aquilo há bocado. Quais são as influências que nós temos, os dados que as pessoas têm sobre nós, até que ponto é que nós e os outros que estão mais em cauda estão a ser influenciados por estas coisinhas que nós vamos recebendo. E pronto, isso é uma parte do problema que nós temos que ver realmente, que é a influência disso. O que é que a internet não vai nunca conseguir substituir nas pessoas? Portanto, isso é outra coisa que nós temos que ver. E antigamente, antes de haver estes boomes todos, nós dizíamos que era o aspecto emocional. Havia aquele aspecto da emoção básica. Por exemplo, o computador não tinha uma gargalhada por geração espontânea. Portanto, só podia rir das coisas para que tinha sido programado para rir. Não juntava duas mais duas e não ria de um efeito acessório a seguir. E isso provavelmente também pode ser algo urutinizado. Portanto, vamos ver. Agora, o que acontece também, e o que alguém diz aí que não eu, que não percebo nada disso, é que isso ainda precisa de computadores tão grandes, uma coisa tão simples. Não é como rir-se de uma coisa. É rir-se de uma coisa porque é uma dissonância entre duas outras. É uma coisa que implica um computador ainda com uma informação tão grande que ainda não há. Talvez um dia, assim, como nós passámos daqueles computadores, que era aquele aparelho do técnico, para estas coisas, talvez consigamos pôr aquilo num chipzinho minúsculo. Mas isso ainda não vai ser para agora. Portanto, eu acho que neste momento a questão emocional, a questão da relação interpessoal, a questão do feeling, a questão do contacto, ainda temos muitos anos, antes de podermos nos passar completamente de... Depois, não sei, nós já não vamos estar cá para assistir, mas porque isso acho que é uma coisa que vai ser preciso... Não sei se o caminho vai ser esse, porque nós também, quando eu digo que a mudança é o mais permanente, não quero dizer que a mudança seja sempre nesta evolução e a crescer para aqui. Nós podemos ter derivações. Olha, agora a crise que falámos foi uma verdadeira recessão, um verdadeiro corte naquilo que nós estávamos. Foi uma retura histórica, não é? Pronto, para mim foi uma retura histórica, não estava nada à espera daquilo. E esta universidade ficou diferente, ficou agora já está a recuperar e foi diferente. Eu lembro-me de ter feito uma entrevista em que eu dizia, quando os alunos falavam disso, a única coisa que eu dizia aos alunos era, pá, isto vai mudar e vocês têm que se aguentar inteiros, para estarem inteiros quando isto me dar. Não tenho nenhuma má esperança, mensagem de esperança para vocês, que é mantenham-se inteiros que isto vai passar. Pronto, e realmente agora isto está a criar na normalidade, mas aquela retura foi inesperada. E, portanto, quem é que nos diz que isto agora vai ser cada vez mais computador ou de repente não há... Não sei, mas verdadeiramente eu acho que estas duas coisas querem refletir um bocado sobre o que é a essência humana e aquilo que é próprio de nós humanos e que só nós podemos fazer e que gostamos, não é? E a essência das nossas relações uns com os outros, capitalizar nisso. E, por outro lado, ver até que ponto é que esse povo, consegue tomar conta de nós e influenciar-nos e educar-nos-nos para isso, não é? Portanto, não precisamos ser nenhumas vítimas, agora vem a humildade, não, nós tomamos conta de nós e defendemos-nos, não é?